Olá, estamos de volta com as informações do governo federal. Números da Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal apontam a redução no número de acidentes nas estradas. A Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal teve início no dia 18 de dezembro do ano passado. Os agentes fiscalizaram as rodovias durante as férias escolares, as festas de final de ano e também o carnaval. Ao todo, 10 mil agentes participaram da operação. Os números preliminares mostram uma redução de 30% no número de acidentes e de 10% no número de mortes. O Rio foi o estado com maior redução de acidentes, 55%, seguido de Santa Catarina, Bahia e Minas Gerais, com redução de 40% e 4 mil autuações por uso excessivo de álcool. Levando-se em conta as estatísticas, a partir de 2011, que mesmo com a estimativa, o aumento da frota de veículos, ou seja, mais condutores envolvidos no trânsito, essa linha de acidentes e de vítimas de trânsito, ela vem diminuindo ano a ano. Justamente com esse trabalho de fiscalização pelos policiais rodoviários federais na rodovia, no seu dia a dia, com foco na fiscalização de alcoolemia, com os condutores que insistem em dirigir sob efeito de álcool, às ultrapassagens de vidas, ao excesso de velocidade. Todos contra o Aedes aegypti, uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, promoveu o treinamento de milhares de leituristas, para que eles participem do combate ao mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e do zika vírus. A repórter Ana Gabriela Salles tem mais detalhes sobre isso. Ana, bom dia. Bom dia, Jaime. Pois é, a gente tem acompanhado cada vez mais setores engajados no combate ao Aedes aegypti. Antes de falar dessa ação dos leitores de luz, os leituristas, como você falou, eu vou falar de uma outra medida anunciada pelo Ministério de Minas e Energia. Agora, as contas de luz e de gás vão passar a vir com mensagens impressas de conscientização contra o mosquito. Portanto, a estimativa é que cerca de 80 milhões de consumidores de energia elétrica e 2 milhões de consumidores de gás encanado passem a receber as contas com essas mensagens impressas, não só de conscientização, mas também com informações sobre sintomas das doenças causadas pelo mosquito, que são a dengue, a febre, a chikungunya e o zika. Então, além disso, Jaime, agora sim, falando dos leituristas, que são aqueles funcionários que periodicamente vão fazer a leitura da luz, eles foram capacitados para identificar possíveis focos e situações que atraiam focos do mosquito Aedes aegypti. Mas, é bom ficar claro, o trabalho desses funcionários não substitui o dos agentes de saúde. Eles foram capacitados apenas para notificar as autoridades responsáveis, enfim, os agentes e as salas de controle em cada estado sobre possíveis focos, possíveis situações que atraiam os focos do mosquito Aedes aegypti. Jaime. Pois é, Ana, toda a ação, toda a ajuda é bem-vinda, né? Agora, o Ministério do Esporte e o Comitê Olímpico Brasileiro também estão nessa luta contra o Aedes aegypti, não é? Isso mesmo, hoje, Jaime, o Ministro do Esporte, Jorge Hilton, está na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde se reúne com o presidente do COBE, o Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nusman, e representantes de federações esportivas para discutir justamente o combate ao Aedes aegypti e como disseminar essas informações para os atletas e para toda a comunidade esportiva. Agora que estamos aí às vésperas, mesmo dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016, usando a linguagem esportiva, né, Jaime? Todos querendo dar um nocaute no Aedes aegypti. E já foi dado o pontapé inicial, Ana. Obrigado pelas informações. E amanhã é o Dia Nacional de Mobilização da Educação contra a UZICA. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, participou hoje, aqui na NBR, do programa Bom Dia, Ministro, e convocou os estudantes, os professores e toda a população para participar dessas ações nas escolas e nas universidades de todo o país. Nós somos 60 milhões de estudantes no Brasil, professores e servidores. A escola é onde a gente organiza em sala de aula, só na rede pública, são mais de 200 mil escolas e milhões de salas de aula. Através da sala de aula, a gente pode manter informada a juventude, as crianças, e elas levarem para dentro de casa uma nova atitude, porque não adianta fazer um dia de mobilização. O dia é para todo mundo parar e refletir. Vai ter que ser uma campanha permanente. E todo mundo tem que gastar 15 minutos por semana para não deixar nada de água parada em casa, olhar vaso, olhar pneu, olhar calha, olhar caixa d'água, fiscalizar. E quando houver algum indício fora de casa, por um terreno baldio ou um vizinho irresponsável, avisar a vigilância sanitária, para que a gente possa, de fato, erradicar. Por isso que a educação está toda mobilizada no Brasil hoje. E eu vou mostrar, falei com todos os governadores, pessoalmente, todos vão participar da campanha amanhã, em todos os estados brasileiros, todos os prefeitos de capital, secretários de educação. Priorizamos 115 municípios, que são 60 milhões de pessoas, que é onde tem as maiores incidências da doença. Todos os secretários de educação do Brasil receberam e-mail, carta. E através da Secretaria de Educação, há uma grande mobilização para que a gente comece amanhã uma longa caminhada para combater de forma implacável, impedir que esse mosquito nasça, para ele não trazer todas as sequelas, especialmente agora, esses primeiros casos documentados de microcefalia, que compromete todo o sistema neurológico central das crianças. Então, a escola é um espaço muito importante, talvez o mais importante que a gente tenha no Brasil, para fazer esse combate permanente. A entrevista completa do ministro Aloysio Mercadante, você confere aqui na nossa programação, hoje em dois horários, às 3h10 da tarde, ou um pouquinho mais tarde, às 6h20. Estas foram as notícias do Executivo Federal. Amanhã você acompanha aqui na NBR, uma cobertura especial desse Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika, nas escolas e universidades de todo o país. Não perca e colabore com essa mobilização. Nós voltamos daqui a pouco com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.